Vários partidos se uniram para fazer um impeachment, um pedido de impeachment. Partidos de esquerda e outros direitistas. O PCO não está na lista. Pode comentar, Rui? Sem dúvida. Nós não fomos nem convidados. O que mostra que a operação já não é uma operação muito progressista. O pessoal está navegando aí na onda deixada pela direita, pela Rede Globo. Também não sei qual é o sentido de apresentar um pedido de impeachment, sendo que já foi apresentado um pedido de impeachment. Não sei, vão apresentar toda semana um pedido de impeachment e depois nós vamos apoiar o baleia-roça para ele pegar a sua cauda de baleia e sentar em cima dos processos de impeachment. É uma coisa ridícula. Agora, o problema também é o seguinte, impeachment precisaria ter um movimento. Aí eu vi, já apareceram as coisas ridículas. O parelaço. Agora vai ter carreata. Não sei, de repente vão fazer uma manifestação no Country Club, no Rotary contra o Bolsonaro. Esse pessoal é um pessoal ridículo. E mais, eles se entusiasmam porque eles pensam que a burguesia vai fazer a política deles. Uma coisa ridícula, não é? Isso aqui mereceria ter um comentário mais amplo, de repente na exposição principal. Mas veja só a mentalidade da esquerda. O Luciano Huck chama um panelaço. A esquerda toda fica animada. Tira manifestos, já apresenta um novo impeachment e tal. Qual é exatamente o cálculo deles? O cálculo, lógico que tem uns espertalhões, sabem que não é assim. Mas a maioria pensa assim, agora a Rede Globo vai servir a gente. Isso é uma coisa de gente doida. Doida. A Rede Globo não serve nada que não seja interesse da Rede Globo, ou seja, dos grandes capitalistas e do imperialismo. No governo PT havia ilusão de que a Globo ia servir ao governo PT. Veja como acabou. O pessoal é totalmente sem juízo.